O Infox está de volta com o pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial da Unirio, Gabriel Pinto, para falar sobre a importância do carnaval de rua. Diferente do carnaval da sapucaía, em que você assiste um grande espetáculo ou você compra a fantasia para estar ali dentro, vivendo essa experiência, o carnaval de rua é imersivo. Desde o início, você está ali junto com quem está fazendo o carnaval acontecer. Por que você falasse um pouquinho, Gabriel, sobre a diferença nessas duas experiências? O que também o carnaval de rua ensina? O que a gente pode trazer? A gente falou de uma universidade do samba, de um museu do carnaval. Como é que a gente pode também trazer mais dessas experiências para outros setores da economia? O carnaval de rua tem essa beleza. Por exemplo, eu trabalho no Laboratório de Inteligência Artificial, mas sou músico do carnaval também. Porque de você poder ter o acesso... Claro que nas escolas de samba também tem, mas de você poder ter o acesso a tocar na percussão, tocar o sopro, o instrumento. Qual cidade do mundo ou qual estado do mundo tem tantos músicos carregando instrumentos nas costas com o Rio de Janeiro? Qualquer cidade quer ter festivais assim? E a gente tem isso. E faz parte dessa cultura do carnaval, do carnaval de rua, de você esperar onde é que o bloco vai sair, qual vai ser o bloco novo, qual o músico. É uma rede tão forte de engajamento digital. É muito poderoso. A gente tem até casos de linchamento digital, que são os casos feios, mas casos muito bacanas de uma atividade muito grande, porque faz parte dessa cultura do desejo pelo carnaval de rua, pela novidade, pelo inusitado, pelo espontâneo, que tem uma cultura e uma tradição. Agora, não significa que o carnaval de rua também não possa ter, e eu acho que deve ter, uma cidade do samba dos blocos, onde você não trabalhe a construção de carros alegóricos, mas que você consiga promover escolas de música, que você consiga dar profissionalização para os ambulantes, que você entregue empreendedorismo para os blocos de rua. São estratégias de política pública que vão funcionar diretamente no contexto do carnaval e valorizam essa experiência que é maravilhosa, como você mesmo sinalizou. Queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, sobre esse ponto aí, que eu acho que é fundamental. O que a gente tem de possibilidade de empreendedorismo nesse setor? Como até resposta à informalidade que é tão comum. Eu me lembro que há alguns anos a gente fez um reenfoco sobre carnaval e uma das entrevistas de uma senhora que trabalhava no barracão era para mim é uma época que eu ganho dinheiro, mas eu não me preocupo tanto porque meu marido tem carteira assinada, que a gente é mais informal. Então, como é que a gente também pode trazer um pouco mais das experiências dessa nova economia que ganhou potência com a pandemia, do digital, das experiências que também ajudaram a manter a cultura viva e tão importante durante esse período? O que a gente pode trazer de pontos e elementos para pensar o carnaval daqui para frente? Já que a gente já está aí vivendo um carnaval de abril. Carnaval o ano inteiro esse ano. Não oficialmente, sem sustento, sem dinheiro, mas enfim. O carnaval de rua, a gente está falando sobre o empreendedorismo. Hoje, eu trabalho no laboratório de inteligência artificial, então eu estou escrevendo um livro agora sobre internet das coisas. Nada a ver com o carnaval. Mas é impressionante como a tecnologia está avançando muito e vai tirando e eliminando muitos empregos. Do outro lado vem o carnaval que oferece o valor, que é o valor do artesanato. Você tem o artesanato misturado com música. Então, é o valor de muita coisa intangível que nem de perto a internet das coisas consegue fazer. Esse valor, se ele for potencializado, porque está lá, ele consegue gerar inúmeros benefícios. Estou falando o seguinte, por exemplo, o Cordão Moitatá. O Cordão Moitatá traz lá a Companhia de Mistérios e Novidades, que é uma companhia de teatro, junto. Moitatá, que é um clássico. Eles têm lá artesanatos que eles vendem, mas eles têm dificuldade até de vender por conta do formato. Então, tem muita coisa que nós... Por exemplo, a gente vai para a Disney. A gente está falando da Disney, que é um exemplo de experiência. A gente vai para a Disney e todo mundo lá vai direto para a loja. Da loja da Disney que fica na fila do brinquedo. Então, no formato carnaval de rua, por que o Boitatá não pode ter a sua barraca? Onde ele vai vendendo os produtos e serviços do carnaval que são feitos e demonstrados que são feitos pelo carnaval? Acho que tem um movimento aí que é bonito, que é o feito pelo carnaval. Que é o que o fazer do carnaval tem para oferecer para as pessoas. Acho que é sobre o fazer do carnaval que a gente vai conseguir gerar mais desenvolvimento econômico. Uma coisa que é importante também falar, só para mencionar a questão dos ambulantes, tem uma questão crítica, que os ambulantes que trabalham o ano inteiro no carnaval são sorteados para ver quem trabalha. Então, isso é um problema... Imagina se você é advogado e, de repente, na época, como você sinalizou que você ganha mais dinheiro, você tem um sorteio para dizer se você é advogado ou não. Então, tem alguns ajustes ainda para que esse fazer do feito pelo carnaval tem que ser valorizado. Mas a gente está avançando. Com força, a gente avança. E tem também a questão da organização. Quer dizer, quais são os canais de diálogo com esse poder público para justamente organizar um pouco mais esse cenário, buscar a formalização, buscar essa questão dos fundos, do espaço no orçamento. Tudo isso precisa ser organizado nesse período, no retorno, entendendo o que a gente perde quando o carnaval é interrompido e o quanto a gente pode ganhar se a gente tem um olhar estruturante para isso. É isso que você completou agora com um essencial. O carnaval da Sapucaí já é mais estruturado, mais organizado. E os blocos, eles têm as ligas, mas são muitos blocos, são quase 500 blocos de filano. Então, é muito bloco, nem todos têm a representação. Então, tem um amadurecimento que agora está sendo acelerado, porque a pandemia provocou isso. E é uma provocação importante. Então, já já a gente vai ver uma nova formatação da estrutura de organização do carnaval para poder pensar a política pública e dialogar com a esfera pública. Gabriel, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, poder falar e trazer mais informações num período que a gente está comemorando de forma atrasada o carnaval, mas eu tenho certeza que as pessoas estão nesse espírito de aproveitar ao máximo, ainda que de forma atrasada. E queria também fazer um convite para que a gente possa, no ano que vem, trazer um pouco mais, contar um pouco mais dessa história do que amadureceu. Porque eu acho que é um ponto importante a gente também conseguir dar a dimensão econômica, que é a cultura, a economia criativa e é um dos nossos principais ativos, que é o carnaval. Gente, eu que agradeço. Tem uma notícia para contar, para abril. A gente conseguiu com a associação de bares e restaurantes, que eles vão abrir os banheiros, os bares e restaurantes vão abrir os bares para poder o carnaval de rua ter banheiro. Então, essas conversas geram resultados positivos para a população. Agradeço muito o convite e a oportunidade. Estou sempre à disposição. Para quem está acompanhando a gente aqui, só lembrar que esse conteúdo também está disponível nas plataformas de áudio. É só buscar pelo podcast e quero discutir o meu estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Agradeço muito o convite e a oportunidade.